Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, nesse vídeo aqui temos um Poco X6 Pro 5G Nesse vídeo aqui galera, vou mostrar pra vocês como que a gente efetua a troca de pasta térmica desse aparelho Essa versão pessoal, 512, como eu já disse pra vocês em outro vídeo, ele tá aquecendo demais Então o que acontece? Muitas das vezes você tá utilizando o aparelho em jogos O aparelho começa a aquecer de forma aí muito alta e acaba que o aparelho começa a engasgar Então, nesse caso aqui galera, a gente consegue tá adicionando pasta térmica E retirando aquele Thermal Pad que fica em cima da memória UFS E a gente troca também aquela pasta térmica da memória RAM Que no caso é ali onde fica por cima da CPU Nesse caso aqui galera, a gente vai utilizar a Mini Retífica Que no caso é esse equipamento aqui pra gente estar trabalhando nessa placa Lembrando galera, que por que eu vou utilizar a Mini Retífica? Porque eu vou ter que cortar um pedaço da blindagem Pra gente poder acrescentar a pasta térmica na memória completa, tá? Lembrando galera, como eu disse pra vocês Esse aparelho é um aparelho muito top E o modelo que está voltando, né? A versão na verdade que está voltando pra nós e nossa bancada É aquela versão 512, tá? 256 no momento não veio nenhum Então, esse aparelho aqui, ele é 512 E o cliente trouxe aí pra gente efetuar também a troca da pasta térmica, tá ok? Então nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a troca da pasta térmica E vamos cortar a blindagem com muito cuidado Pra efetuar esse tipo de reparo aí Lembrando galera, que esse daqui vai ser uma prevenção Para que o aparelho não estrague com facilidade, beleza? E lembrando que se você for tentar fazer esse procedimento em casa Na questão da Mini Retífica Eu indico a vocês a não fazer Se vocês não tiveram conhecimento com esse equipamento Por quê? Porque dependendo se você encostar a Mini Retífica na memória Você vai danificar o seu aparelho permanentemente, tá? Então você tem que tomar muito cuidado Porque na hora que você tiver ali com a Mini Retífica cortando a blindagem A Mini Retífica, ela pode fazer aqui assim, ó E na hora que ela fazer aqui assim, ela vai cortar a sua memória UFS Então você tem que tomar muito cuidado aí Esse aparelho já tá aberto, tá? A tampa já tá descolada E a gente vai estar abrindo esse dispositivo aí, tá? Depois a gente vai passar para o microscópio Para vocês verem tudo certinho aí, tá gente? Então aqui a gente vai tirar os parafusos Da placa É um aparelho muito top, tá pessoal? Só que a gente tá tendo relatos aí dos nossos inscritos Avisando para a gente, ó João Os aparelhos que a gente tem aqui Tá apresentando problema Eu comprei um aparelho, um X6 Pro 512 Tá com 300GB Já tá engasgando Até a hora que ele reinicia do nada Isso devido também, pessoal De utilizar o aparelho carregando Talvez você use um jogo muito pesado Coloca o aparelho para carregar O que que acontece? O IFP Mic, pessoal, ele aquece O IFP Mic vai aquecendo Como o IFP Mic, ele tem que transferir energia Para vários setores da placa Quando você utiliza o aparelho carregando Ele força mais da CPU também Então tem que tomar cuidado aí, tá galera? Eu indico a vocês não ficar utilizando Esse aparelho carregando, tá? Principalmente jogando, tá? Então aqui, galera, ó Já tem os parafusos praticamente soltos Temos aqui essa parte Essa parte aqui, galera É simplesmente pra quê? Ela serve pra quando os P-Mix Da parte de cima aquecer Essa parte aqui Ela aquece também Então ela transfere a temperatura Pra bateria E da bateria para a carcaça, tá? Sendo assim Nada aqui vai aquecer demais A parte de cima Vamos retirar aqui Os dois conectores da bateria Esse aparelho, ele trabalha Com dois conectores na bateria Ó, beleza Desconectamos aqui O flat De carregamento E o flat do display Perfeito, galera O que a gente vai fazer agora? A gente vai retirar essas duas antenas Da lateral aqui, ó Esse aparelho Ele é 5G Então ele tem mais de uma antena, tá? Ele tem antena aqui Pra 4G E antena 5G Tá? A antena Quando o aparelho é 5G Pessoal, ele força um pouco mais aí, né? Também o aparelho Ele aquece mais também Quando você tá em 5G, tá? Vamos retirar essa placa Com muito cuidado aqui, tá, pessoal? Porque a gente vai conversando Então a gente não concentra muito aqui E aqui Tá a parte de baixo Que é onde a gente vai trabalhar Nessa blindagem Essa aqui é a parte de baixo Onde fica CPU Onde fica a memória UFS E aonde que tá tendo problema Nessa placa Que eu já mencionei No vídeo anterior nosso aí É essa parte aqui, ó Essa parte aqui, pessoal O Thermal Pad Ele não pega Nessa manta, tá? Que fica aqui, ó Essa manta Ela tem que encostar No Thermal Pad Como Essa manta Ela fica suspensa O Thermal Pad Não encosta nela Sendo assim Também o aparelho Ele não Resfria a CPU E não resfria também A memória UFS Porque a memória UFS Também Aquece muito, tá? Então aqui A gente vai desconectar A câmera traseira Pessoal Se você gostar desse vídeo Não se esquece De deixar o seu like Quer que eu faça O procedimento Que eu estou fazendo Aqui em seu celular Você pode estar Mandando esse aparelho O seu aparelho Pra gente E a gente vai Tá fazendo o procedimento Também no seu aparelho, tá? Lembrando Que se você levar Pra qualquer pessoa Tentar fazer Reproduzir esse procedimento Aqui A pessoa não for Muito experte Nesse tipo de reparo Pode danificar Sua placa E perder Sua placa de vez Então Fica ligado Nisso aí, tá pessoal? É por toda Sua responsabilidade Você tentar Fazer esse tipo De reparo Nessa casa Saiba que Memória UFS Dependendo do corte Que você fizer Se errar Na memória Pegar na memória Você vai danificar Sua aparelho De vez Tá bom? Então aqui Temos o aparelho Aberto Aqui a gente pode ver Que a Xiaomi Colocou bem pouco Pasta térmica Em cima da CPU Pouca pasta térmica Mesmo, tá? No meu caso Eu colocaria muito mais Isso aqui Pra um aparelho Game É pouco demais Tá? Então o que a gente Vai fazer? A gente vai para O microscópio Primeiro Pra gente Mostrar pra vocês Aqui Vamos fazer o procedimento De retirada Dessa manta E depois a gente Vai pro microscópio Pra fazer a cortagem Da blindagem Beleza? Então bora lá Então a placa Tá aqui pessoal Debaixo do nosso microscópio Tá? A gente vai retirar Essa manta Tá? Pra gente ter acesso A CPU E ter acesso Também A memória Tá bom? Placa aqui No suporte Outro detalhe Pessoal Que você tem Que tomar cuidado É na temperatura Que você vai retirar Essa manta Temperatura que a gente Utiliza aqui Pessoal É uma temperatura Muito baixa Tá? Pra não danificar Os componentes Dessa placa 200 graus Aqui tá pessoal Só pra remover Mesmo Esse Essa manta aí Vamos tentar retirar Essa manta Retinha Pra não Ok Tá aí ó Retirado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente pode ver Que não pega Muito bem Em cima da Da blindagem Tá vendo? Em cima da manta A pasta térmica Fica meio frouxa Aqui em cima Ela tem que ter Bastante pasta térmica Por cima Pra poder segurar Aí Nessa questão Aí da Da manta Tá? A manta tem que ter Pasta térmica mesmo Só que outro detalhe Pessoal Você não pode Jogar muita Pasta térmica Aqui em cima Porque você vai Entrar pasta térmica Debaixo Das esferas Desse componente E acaba Aqui entrando Passa térmica Debaixo Dessas esferas Não é legal Tá? A gente vai tirar Passa térmica Que pode ir Por baixo Das esferas Eu não gosto De deixar Pessoal Passa térmica Por baixo Das esferas Por quê? Porque com o tempo Dá solda fria Então tá aí A pasta térmica Tá aqui E o que que a gente Vai retirar aqui Pessoal É o que eu falo Pra vocês Aqui tá a memória UFS A gente vai fazer Um corte Nessa área Pra poder abrir Essa parte Da memória UFS E ter acesso Nela toda Aqui Tá? Então o que que a gente Vai fazer A gente vai tirar aqui Vamos fazer o seguinte Ó Lembrando galera Vou explicar pra vocês Aqui Eu tenho que cortar Essa parte da blindagem Pra mim ter acesso Ao Componente inteiro Tá vendo pessoal? Isso daqui pessoal É um thermal pad Esse thermal pad Ele fica Olha lá pra vocês Vê ó Ele fica Mais baixo Que a blindagem Então A A manta Ela não encosta No thermal pad Então o aparelho Ele aquece Você tá jogando O aparelho aquece E você não consegue Aí Usufruir Do seu Do seu desempenho Do aparelho Tá? Então a gente vai fazer Um corte na blindagem Lembrando Tem que tomar muito cuidado Tá pessoal? Pra não Danificar a placa Presta atenção Tá pessoal? Seja aí Porto Seja aí Vamos lá. Agora a gente vai cortar rente a blindagem desse lado. Você pode bater aqui para tirar qualquer sujeira que tiver. Você pode bater aqui para tirar qualquer sujeira. Você vai cortando, pessoal, e não aperta muito a mini retífica. Sempre com a mini retífica suspensa, tá? E aqui a gente bate para tirar a limalha que tiver aqui, tá? E agora a gente vira e faz o último corte. Cuidado demais, tá, pessoal? Toma muito cuidado para não estragar a sua placa. Beleza? Vamos levantar essa parte aqui, ó. Certo. Tá aí, pessoal, ó. Já tirou. Tá aí. E aqui você vai, ó, cortado. E agora a gente vai bater. E aqui, gente, olha, a gente tem... A gente tem aqui, pessoal, a memória toda aberta, tá vendo, ó? E agora eu vou trocar e tirar essa pasta térmica aqui também. Primeiro eu tiro a pasta térmica e depois eu limpo aqui. Eu vou colocar aí a pasta térmica novinha. Essa pasta térmica aqui, pessoal, já passei tanta raiva com essas pasta térmicas da Xiaomi. Essa pasta térmica não é legal, tá? Que eu falo a verdade. Para quem mexe com placa, pessoal, isso aqui é um trabalho simples, tá? É um trabalho simples, tá? Porém, tem o seu perigo, né? Que é o que eu falo com vocês. É a questão aí, né? Da mini-retífica. Escorregou ali e você deu PT na sua placa, tá? Se pegar no núcleo da memória ali, cortou o núcleo da memória, aí fica complicado. Agora eu vou pegar uma escova e vou jogar essa limalha para o canto da placa aqui, ó. Vamos ver se a mini-retífica não pegou em nenhum capacitor. Você tem que conferir isso, tá? Se não pegou em nenhum capacitor, nada. Porque talvez você está cortando e pega no capacitor e você não vê. Então, você já olha de uma vez, tá? Ó, está tudo certinho. Não tem nenhum capacitor que foi cortado, tá? Você sempre faz assim para confirmar mesmo, tá, gente? Ó, ótimo. Tira tudo que tiver. Aí agora a gente vai pegar um pano de microfibra, tá? Novinho, um pano da Xiaomi de microfibra. Utiliza aqui, tá? A gente compra no AliExpress, no AliExpress, tá bom? Aqui a gente vai limpar. Deixa a placa impecável. Falta de pasta térmica dessa placa é muito, é muito grande. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai utilizar esse aparelho em jogos pesados, tá, pessoal? Vai funcionar, vai funcionar. Mas não utiliza em jogos pesados e utilizar o aparelho carregando não, tá? Tomar muito cuidado aí, pessoal. Beleza? Tá aí, ó. E agora, ó. Beleza? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retirar a manta vermelha aqui, ó. Essa parte aqui a gente tira. Tá vendo, gente? Olha, vê se isso daqui vai resfriar uma memória. Não. Tá? Aqui a gente faz aqui, ó. Limpa. Tira todo. Essa memória aqui é uma memória JZ588, tá? Memória UFS. É a memória mais nova aí da Xiaomi. Algumas boxes nem li essa memória ainda. Então, aqui, agora a gente já pode acrescentar a pasta térmica. Tá vendo, pessoal? Olha. Então, aqui eu já tenho a memória toda aberta. Tá vendo? Então, a gente pode acrescentar dois tipos de pasta térmica. Eu posso acrescentar essa daqui pra CPU. E posso acrescentar essa daqui, ó. Para a memória. Tá vendo, ó. Essa daqui. Ou eu posso utilizar também o quê? Thermalpad pra memória. Só que eu vou utilizar um Thermalpad um pouco mais grosso. Que, no caso, vai ser esse daqui, ó. É um Thermalpad um pouco maior. Esse daqui já pega a memória inteira. Olha pra vocês aí. Tá vendo? Olha como que ela pega a memória inteira. Só que ela é muito grossa. Tá vendo? Olha. Ela é muito grossa. Então, pra gente colocar essa Thermalpad, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar ela um pouco. Tá? No meio. Tá vendo? Olha. Esse Thermalpad é um Thermalpad mais robusto. Tá? Que ela pega a memória por completo. Essa daqui que era até um Thermalpad certo pra colocar nesse tipo de aparelho, pessoal. Pra gente efetuar esse tipo de reparo. Tá? A gente vai ver se a gente consegue um Thermalpad um pouco mais fino aqui. Ó. Esse daqui é um Thermalpad de 0,01 milímetro. Esse daqui é mais fino ainda, ó. Esse daqui. Vamos ver se ele vai ficar suspenso na placa, ó. Thermalpad grande. Tá vendo? Ó. Esse daqui, ó. Ele já fica rente com a blindagem. Tá vendo? Olha. Esse já fica rente com a blindagem, ó. Só que ele tá torto aqui. A gente pode colocar ele mais certo aqui, ó. Tá vendo? Olha. Esse já fica rente com a blindagem. Eu posso colocar ele aqui ou posso colocar ele na CPU. Só que a CPU, ele é bem menor. Tá vendo? Olha. É bem menor. Fica bem menor na CPU. Na memória, ele já pega um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Como que ele vai ficar na memória. Ele já pega. Fica suspenso já. Tá vendo? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos ver se a gente coloca ele. Olha. Já fica certinho, olha. Ele até mexe, ó. Tá? Tirar aqui esse pedaço aqui. Pra não atrapalhar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só ver se esse Thermalpad nosso aqui. Essa pasta térmica nossa, ela tá muito ressecada. Então, a gente vai utilizar ela ao invés do Thermalpad. Tá vendo? Essa aqui é a pasta térmica. A gente mexe ela aqui bem. Pega um pedaço dela. Tá vendo? Assim, mais ou menos. A gente coloca ela na superfície reta. Essa aqui. Tá vendo? A gente vai amassando ela. Essa pasta térmica, pessoal. Ela é muito top, tá? Depois que ela gruda ali na memória. Ela fica perfeita, cara. Fica perfeita. Tá vendo? A pasta térmica é de ótima qualidade. Essa pasta térmica. Tá aí. A gente pode utilizar ela, né, gente? Ao invés... Então, aqui a gente pega. Tá vendo? Ela gruda mesmo. Vamos ver se vai ficar muito grosso ali. Porque a coisa a gente tira um pouco. Com certeza vai. Vamos amassar mais. Deixar ela menor aqui, ó. Vamos ir colocando. E a gente vai modelando aqui, tá, gente? Ó. Vamos colocar. Bem melhor a gente colocar a pasta térmica, na verdade, tá? Vira. Vamos lá. Certinho, galera, aí. Aí, ó. Perfeito. E agora, a gente vai utilizar o quê? Vamos utilizar a outra pasta térmica, que, no caso, é essa daqui, ó. Y-H-Y-510. E essa daqui, a gente vai passar por cima da memória RAM, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu tentar fazer aqui, porque no Microsoft a gente não vê, tá? Olha aí, galera. Olha que top. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí. Beleza? E agora, a gente pode utilizar... Agora você... Aí é com você, pessoal. Você pode utilizar... Essa daqui, tá? A original do aparelho. Ou você pode utilizar a outra. Qual outra? O que a gente tem aqui. Ó. A gente pode utilizar essa. Ou a gente pode utilizar... Essa daqui, ó. Ela é mais grossa. Temos outras aqui também. Mas eu, no meu ponto de vista, eu vou utilizar essa daqui, ó. Então, a gente vai pegar... Vamos fazer um corte aqui, ó. Beleza? E, ó. A gente vai colocar... Aqui por cima. Vamos pegar a blindade por completo aqui, tá? Então, aqui, ó. E a gente vai puxar ela, ó. Beleza. Perfeito. Ó. E aqui a gente vai modelando ela, tá? Vai modelando. Então, o que que acontece, pessoal? A placa, ela pode aquecer. Que ela vai pegar nesse aqui tudo, ó. Nossa, vai ficar mil vezes melhor. Tá? Tô abrindo a tampa do 1X6 aqui, pessoal. A gente vai colocar essa placa no 1X6 que a gente tem aqui. Beleza? Então, agora a gente vai cortar a manta. Tá? É um processo um pouco chato. É. Mas... E aí E aí Olha pra vocês Vê galera CPU já tá com Pasta tênica Tudo certinho Então gente A gente vê que aqui tem pasta tênica Aqui tem pasta tênica Aqui e aqui Onde fica Então vamos lá galera Se o telefone desligou O que tava gravando A gente voltou aqui Então vamos ver se tem mais algum lugar Pra cortar aqui Outro detalhe pessoal Que essa manta Ela é condutiva Ela passa eletricidade Então você tem que tomar cuidado Pra ver se não tem nada aqui encostando Em capacitor Enresistou Enresistou Porque se não fecha curto na placa Tá Aí ó Certinho Aqui a gente pode ver que não tem nada Essa área aqui também não tem Aparentemente é isso aqui Galera não tem muito mais coisa que não Agora qual pasta tênica a gente vai utilizar nessa placa A gente pode utilizar qual pessoal A gente pode utilizar a pasta tênica Essa daqui ó HY510 Tá Então a gente vai precisar acrescentar Essa pasta tênica daqui ó Dessa forma ó Vai rodando ó Ó beleza Colocamos também na memória Que agora a memória vai resfriar né Esse aparelho Ela é 512 Aqui temos o CI de carga Temos aqui o CI de rede Também tem que receber pasta tênica E Aqui também É isso aí galera Somente isso Então Aqui temos A pasta tênica aplicada O corte feito na blindagem E agora a gente vai montar Esse aparelho aqui Essa placa Em um aparelho Então bora lá montar Essa placa aqui Num aparelho Já pego o aparelho aqui Vou desmontar ele Tá aqui Vou desmontar esse aparelho Vamos colocar nessa placa aqui ó Que a gente já desmonta ele rapidinho Com certeza a bateria desse celular aqui Vai estar descarregada Tá Vamos retirar Vamos retirar aqui ó Os prafus que caem A gente tira E aí E aí E aí E aí E aí Ela tem uma trava Na lateral aqui, pessoal, que não deixa levantar Tá vendo? Mesmo tirando Todos os parafusos Essa trava aqui, ela impede Com que a tampa levante Tá vendo? Tem que tomar cuidado Na hora de retirar aqui Pra gente não estragar Essa parte, e os parafusos também Como eles são maiores Tem que ir se forfusando Tudo, tudo, até remover Completo, tá aí Tiramos aqui Tudo do lugar Tá aí, ó, placa removida E agora A gente já tem passatêmica Aqui, aqui não tem Não tem problema Vamos colocar a placa-mãe no lugar Tá aí Placa-mãe inserida Vamos ver se o aparelho aqui Vai carregar Acho que ele tá com a bateria Totalmente zerada Esse celular aqui, tá, gente A gente encostou o dedo Na pasta térmica Sujou o celular O aparelho está totalmente descarregado Aí, ó O aparelho já ligou Porém, ele tá descarregado, tá? Então o que a gente vai fazer A gente já fez o reparo Top, né, galera? Deu certinho Então esse aparelho Não vai aquecer mais E agora a gente Depois a gente vai montar ele Primeiro, pessoal A gente vai passar pro cliente Por quê? Porque a gente também Tá fazendo a substituição De placa Desse dispositivo aqui Tá? Que esse aparelho aqui É do mesmo cliente Então a gente já fez A troca da pasta térmica E agora a gente vai fazer Também depois A troca da biometria Tá bom, galera? Então Reparo concluído E é isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueça De deixar o like De comentar De compartilhar Que é muito importante Valeu? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto, galera Abraço